Salve, salve rapaziada, eu sou o Queiroz Sky e tô trazendo pra vocês mais uma notícia sobre esse cara aqui ó, Deadpool Todo mundo tá querendo saber notícia sobre ele, então vamos lá, vamos trazer notícia sobre esse cara aí ó Na sexta-feira a gente vai ter essa arma aqui ó, arma super rara, super épica do Deadpool velho Uma pistola dupla, beleza? Então, e onde que a gente vai conseguir encontrar, como que a gente vai conseguir pegar ela Eu vou falar pra vocês agora, a partir de sexta-feira o Deadpool vai tomar o Yacht do Miausculo velho Vai tomar o Yacht do Miausculo e a gente vai ter que invadir o Yacht do Deadpool agora Não vai ser mais Yacht do Miausculo Então a partir de sexta-feira a gente já vai conseguir liberar a skin pra gente usar E também o Deadpool será o novo chefão do Yacht, beleza? E essa aqui será a arma lendária dele, beleza rapaziada? E eu vou mostrar pra vocês, olha aí ó, num vídeo vazado, como vai ficar esse Yacht O Yacht do Deadpool velho, vai ficar muito insano, vai ficar muito da hora mano Tem a cara dele espalhada por todas as partes Tem o A ali dos Vingadores de Avengers Olha aí a cabeça do Midas mano, ele colocou a cabeça dele ali na estátua Tem pôster dele, tem muita coisa, vai ficar muito da hora velho Eu não vejo a hora de chegar sexta-feira logo pra eu estar podendo ver essa novidade E eu espero que vocês também estejam ansiosos por isso E fala pra mim rapaziada, o que será que vai acontecer com o Miausculo? Deixa aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com o Miausculo, beleza? Então rapaziada é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva E sabendo mais notícias sobre Deadpool ou qualquer outra do Fortnite Eu trago pra vocês rapaziada, é nóis, tamo junto Tchau